Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Essa sala do Bota Fanáticos é o espaço do sócio torcedor. Ele pode vir aqui para se associar, novas adesões, retirada de kit, quem fizer pela internet, retirada de carteirinha. Pode vir tirar uma dúvida, é o espaço dele, se ele quiser vir fazer um pagamento também, quem optou por boleto. Aqui é o espaço que ele pode resolver qualquer coisa que ele precisar em relação ao sócio torcedor. Tirar dúvida em relação a parceiros, fazer reclamações se houver, o que ele precisar aqui a gente está disponível para isso. A gente faz toda a venda aqui de ingresso, de passaporte, todos esses últimos jogos a gente tem feito isso. Então a pessoa vem aqui e já tem o desconto automático, que tem cada sócio, cada pana tem um desconto. Então a gente já faz isso na hora, a gente puxa no sistema e já dá o desconto devido para ele. O horário de atendimento, a gente está todos os dias no período da tarde e em dias de jogo o dia inteiro. Sábado também no período da manhã, o mesmo horário do Pantera Shopping. A gente sempre quer mais sócio torcedores, que é uma coisa que é muito boa para o clube. A gente sabe, todos os times do Brasil estão batendo forte nessa tecla do sócio torcedor e a gente sabe a importância. Então a gente sempre quer mais. A gente tem algumas metas, a gente vai vir com novas campanhas aí para estimular. É um número bom, só que a gente ainda quer mais e a gente vai trazer mais sócios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho